com as duas mãos pra cima, pô! DJ Machuca, DJ A CIDADE NO BRASIL Seus papelas no focão, suas chingelas em portão Sua papelas, seu colchão, sua cibela por irmão Seu campeão sem missão, só grita a conclusão Seu rumo, seu canapau, só pulgar com seus irmãos Sua combinação e seu puti por igual Seu puti pode ser mal, sua carro pela função Seu mal, sua preguição Seu negócio é muito bom, fica tudo Seu papelas, seu colchão, seus chingelas em fortes Seu mim, meu filho, minha cidade, que sem filho, minha cidade Seu lucreira, que vai proteger, que exista exalteira Exalteira, 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 exalteira Exalteira, 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 exalteira Mas eu sou forte, não te perdi, não é nem que Por favor, não deixe os problemas de larga Como uma ropa pelo ar, na brilha do que nós Tive que ter um dia, foi assim, mas Eu vi seu fim, porque eu vi sua vontade Eu vi sua glória de você, de seus maras Eu vi sua glória, eu vi sua glória 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 Oeste é o que quer isso até pra matar Oeste é o que quer, porra, porra, porra. Mas o João do Santor Jesus , Viu para a Helena o roubo, Ele ajudou a brincar e as violências Vibrando seu sangue, vibrando seu Senhor Cantando alto, cara, aquele esponete do louco Embarando seu espírito, um alado do seu corpo em pé Explorando pra que se arrependa seu papel Tanto em seu corpo perdido, com seu coração barato Uma lágrima escorrendo, com seu erro fechado Um pouco todo o meu espaciado E cada uma das câmeras me falam com o segredo E cada uma das câmeras me falam de cantar Pra você sofrer o sábio, portar a emoção Então seu amor no seu rio, seu amor no seu rio Vem pra cima, cantando alto, carulho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Satisfação 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 Satisfação